Você vai ver na edição de hoje, polícia militar prende homem que fugiu de um cerco na cidade, numa cidade da Grande BH. O fugitivo foi preso aqui na região leste. Um fuzil está entre as apreensões dos militares. Em outras cidades da região, comando da PM realiza treinamento para combater crimes do novo cangaço. No Vale do Mucuri, temporal arrasa várias localidades da maior cidade da região nordeste. Prefeito decreta situação de emergência e pede ajuda aos governos estadual e federal. O caso da rua que cedeu no bairro Esplanada, em Governador Valadares, por causa da chuva. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record